E um porta-voz do exército ucraniano disse que a Rússia está se preparando para intensificar as operações de combate na região leste do país. Segundo o porta-voz, as cidades-alvo das ofensivas seriam Kramatorsk e Bakhmut, na área de Donetsk. O representante do exército informou que a Rússia continua com ataques sistemáticos a posições das unidades das forças de defesa da Ucrânia. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Ele Anna lirou indicar sempre Central. Ele Tateu promotor. Ele B1. Ele não pode chegar e. Ele cикunde ver acordo com seus braços废ais e eventividades. Appo. Ele queria saber você também.